Informações, a Polícia de São Paulo apreendeu mais de 3 mil peças de motocicletas durante uma operação no centro da capital. Em uma delas foram encontradas milhares de capacetes no telhado de uma loja. A polícia investiga se todos foram roubados. As apreensões ocorreram durante uma operação na região de Campos Elíseos, área conhecida como Boca das Motos. No sábado, dia 7, no local, é comum a venda clandestina de peças irregulares. No total, 4 pessoas foram presas por crimes contra as relações de consumo, uma vez que o material estava sem selo de rastreabilidade do Departamento Estadual de Transcrição.